E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu não lembro. Você tá fumando? Não, eu não fumo, não bebo, não faço nada disso. Você acredita que o sol é o quê? Eletricidade. Filho da mãe, assistiu meus vídeos. Viu, trouxa. Filho da mãe, assistiu. Você tá assistindo meus vídeos? Eu estudo todo mundo que vem aqui, cara. Caramba, que bom. Mas aí vai perder a graça. Eu queria que você falasse o que todo mundo acredita. Uma bola de fogo gigante. Uma bola de fogo gigante. E como é que eles plantam maconha? Não sei, com a terra? Sei lá. Como é que o pessoal faz hoje em dia para plantar maconha, para plantar tomate? Estufa. Estufa vai o quê? Uma bola de fogo ou vai uma lâmpada? Então, só uma grande lâmpada. É luz, né? É luz. Não é uma grande lâmpada. É luz. Que vem de onde? Como que vem de onde? Deus criou tudo. Tudo vem de Deus. Deus, tudo vem da luz. Você é luz. Hoje nós estamos conversando aqui através desse cabo aí, porque tá passando luz. Esse negócio aqui é luz. Tudo é luz. O fogo, o que é o fogo, então? O fogo é um elemento da natureza. Mas no final, no final, tudo é luz. Tudo vem da luz. Mas aí o sol é fogo ou é os dois? O sol não é fogo. O sol é eletricidade. É elétrico. E é quente por quê? Não é quente. Cara, olha que idiotice. Você já pegou um jato? Já pegou um jato? Claro que não. Eu não sou o Whindersson Nunes. Não precisa ser o Whindersson Nunes pra pegar um jato. Tem um monte de cara. Tem situações que... Não o meu, né? Eu nunca tive o meu. Mas tem situações que as pessoas chamam, né? Oh, vem pra cá, não sei o quê. Se você tem uma certa relevância pra aquela pessoa, ela te chama. E eu posso te garantir... Não, mas eu posso te garantir uma coisa. O sol não é quente, cara. O sol, na verdade... Quanto mais perto você chega do sol, a temperatura cai. Qualquer idiota sabe disso. Já pegou a janelinha no gol, no voo da gol? Bate aquele sol no olho? Cara, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Faça aqui o Porto Alegre e São Paulo, eu chego pingando. Pega qualquer avião. Isso é porque você tá dentro de um negócio de ferro. Pega qualquer avião que o cara deixe ver a temperatura externa. Pega qualquer avião. Um jato. Até esses aviões chegam pro... Posso ver a temperatura externa? Quanto é? Você vai ver que quando tá 10 mil metros, mais ou menos, tá menos 50 graus. Mas quando eu vou pro sol, eu fico com calor por quê? Quando você vai pro sol, você fica com calor porque tem uma reação aqui com a Terra. Tem uma reação entre gases. Mas quanto mais você sobe, é elétrica. Quanto mais você sobe, mais frio é. É uma reação de gases. A gente não precisa discutir sobre isso agora. Até porque eu tenho certeza... Dá pra chamar o Sacane. Chama o Sacane. Sacane é aquele gordão? Chama o Sacane. É aquele gordão? É, porque eu não sei o que você tá falando. Você escuta esse cara? Você não gosta dele? Você escuta esse cara? Eu escuto todo mundo, cara. Você não gosta dele? É por isso que sua cabeça tá confusa, cara. Porque quem escuta todo mundo... Eu escuto todo mundo, cara.